Navegando no teu mar, flutuando no teu ar, mergulhando em tua luz, vida, deslizando no teu céu, me aquecendo em teu calor, penetrando no teu corpo. Ela veio assim, meio a fim de mim, eu não disse nem que sim, nem não. Garota dourada, quero ser seu irmão, sou seu irmão namorado. Um beijo na boca, um abraço apertado, forte e suado, quentes como as noites quentes tiveram que brindamos, quando nos demos as mãos. Navegando no teu mar, flutuando no teu ar, mergulhando em tua luz, vida, deslizando no teu céu, me aquecendo em teu calor, penetrando no teu corpo. Ela veio assim, meio a fim de mim, eu não disse nem que sim, nem não. Garota dourada, quero ser seu irmão, sou seu irmão namorado. Um beijo na boca, um abraço apertado, forte e suado, quentes como as noites quentes tiveram que brindamos, quando nos demos as mãos. Um beijo na boca, um abraço apertado, forte e suado, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL